Olá, me chamo Rafael e gostaria de te convidar para uma leitura sonora da obra do artista Nicolas Vlavianos. Esse escultor nasceu na Grécia em 1929 e vive no Brasil desde 1961. Para fazermos essa viagem sonora juntos e conhecermos alguns aspectos de sua obra, coloque seus fones de ouvido. Vamos lá? Observe atentamente essa imagem. Vemos uma escultura em metal, feita em aço inoxidável, conhecido por ser mais resistente à ação do tempo do que o ferro, por exemplo. Podemos pensar em como o artista construiu a peça e no modo como ele organizou cada parte até construir um todo. Note como na união das partes é possível ver o trabalho da solda, que deixa uma linha rugosa que se destaca entre as placas de metal. É possível reconhecer alguma forma na imagem? O nome desta obra é Astronauta. Assim, ao observarmos a imagem em complemento ao título, percebemos que a escultura dá forma a um corpo humano geometrizado, com uma pequena cabeça e um tronco maciço, do qual saem as pernas, unidas numa grande massa de metal. Por volta de 1968, ano de realização desta obra, a exploração do espaço era algo novo e que atraía a atenção de muitas pessoas interessadas em acompanhar cada avanço desse processo de evolução tecnológica. O maior símbolo desse processo foi a conquista de levar a humanidade à Lua, realizada em 1969. A escultura que vemos explora esse momento de descobertas e avanços tecnológicos ao criar a figura que mais representa as viagens espaciais, o Astronauta. Você consegue visualizar como são esses metais, pelos sons que ouve? Sabendo que se trata de um astronauta, podemos imaginar qual seria o som de uma viagem dele numa nave espacial? O espaço é um ambiente onde existe vácuo, palavra do latim que significa vazio. Já o som, como nós ouvimos, se propaga por ondas sonoras pelo ar. Desta forma, o som não se propagaria no espaço, e se pudéssemos viajar pelo espaço, o que ouviríamos seria um imenso silêncio. Mas é claro que também podemos usar nossa imaginação para pensar nos sons de nossas viagens espaciais, e com isso criar as mais diferentes trilhas sonoras. Como seria a trilha sonora de sua viagem espacial? Será que se pareceria com uma música? Para conhecer esta e outras obras, faça uma visita à Pinacoteca. Esperamos vocês. Até lá!